Nós estamos aqui em Serranópolis com a Secretária de Cultura e Turismo, a Neila Carvalho, que vai falar um pouquinho pra gente sobre o Armazém da Cultura. Tudo bem, Neila? Tudo bem. Então, aqui o Armazém de Cultura é um espaço que foi revitalizado, era um espaço que estava abandonado por décadas e que até então era um armazém de arroz. Então, na verdade, ele foi construído para ser um armazém de arroz e daí, de um certo tempo, foi abandonado e a atual administração resolveu revitalizar esse espaço e ocupar com questões culturais, com questões turísticas. Então, é um espaço que está saindo bastante visitado, bastante explorado pela comunidade e isso é muito bom, que utiliza mesmo e que realmente ocupa esse espaço. Então, essa ideia surgiu da atual administração? Sim, da atual administração, em 2009, que nós revitalizamos esse espaço. Então, era um espaço que comprometia também o aspecto visual da cidade e que hoje engrandece não só na questão cultural e turística, mas também numa questão social, educacional. Então, houve uma transformação de olhar da própria comunidade se apropriando desse espaço. Agora, Neila, nós podemos ver aqui, com imagens de João Alberto, alguns móveis bem antigos. Como que vocês conseguiram esses móveis, esses objetos? Sim, com o apoio da própria comunidade, foi feita uma pesquisa, um levantamento histórico e do contexto da região na década de 50, quando começou a surgir a comunidade. E aí, a própria comunidade se envolveu nesse processo de buscar e apropriar do seu patrimônio e divulgar esse patrimônio a todos, todos os visitantes. Agora, como você avalia essa cultura, você avalia a história de Serranópolis? Então, a história de Serranópolis é muito rica por conta da própria pré-história. Aqui é onde comprova que foi habitado mais de 550 gerações. É aqui que foi encontrado o esqueleto Homem da Serra do Cafezal, de 11.500 anos atrás. Então, aqui é o berço da história de toda a região. E com isso, as pessoas começam a valorizar e primeiro conhecer a própria história para daí valorizar esse patrimônio. Eu acho que houve um avanço muito grande a partir de então, dessa revitalização desse espaço, onde as pessoas conseguem entender que tem um espaço para contar a sua história. Agora, Neila, o pessoal vem de fora também visitar esse espaço? Muito. Nós recebemos muitos turistas, porque é um espaço bastante divulgado em seminários internacionais, seminários de cidades criativas, enfim. Em Lisboa também foi divulgado o nosso trabalho. E com isso, é claro que vai expandindo mais e mais a história do município e com isso vem trazendo turistas dia a dia. Agora, Neila, deixa um convite para o pessoal de Jatay, que está te vendo nesse momento, que também você já foi muitas vezes entrevistado ali pelo pessoal da TV Jatay. Então, deixa um convite para o pessoal que está fazendo a visita. É, isso eu agradeço a oportunidade, porque realmente o que a gente percebe é que vem muita mais gente de fora, de outras regiões, do que da própria região. Então, eu deixo um convite, assim, sincero, né, que todas as pessoas de Jatay, é muito perto, muito próximo, que venha conhecer esse espaço e conhecer toda a história que envolve também Jatay. Então, eu convido a todos, realmente é um espaço que vale a pena ser visitado e conhecer toda a história. Aqui sempre a gente tem uma programação, todas as quintas-feiras, a Quinta Cultural. Então, sempre tem uma manifestação artística de alguma forma, o cinema, o teatro, música, enfim. E nós temos agora a programação para amanhã, que é no sábado, né, dia 17, que é a festa junina Zega Biroba, que é uma homenagem ao esqueleto, o homem da Serra do Cafezal, que foi apelidado, inclusive pelo seu meco, né, de Jatay, que foi apelidado por Zega Biroba. É uma forma que a gente encontrou de conscientizar a comunidade que existiu Zega Biroba. Porque o que eu percebi, assim que eu assumi essa pasta, é que muitas pessoas da cidade nem sabiam da existência do Zega Biroba. E com isso a gente faz uma certa brincadeira, né, com o nome, e as pessoas começam a conhecer a própria história. Agora, tem um telefone para que as pessoas que estão te vendo nesse momento, e conhecendo com a gente um pouquinho do armazém de cultura aqui de Serra Nópolis, que eles possam estar entrando em contato, enfim, para vir com caravanas fazer essa visita? Sim, nós temos 3668 1457, que é muito bom que as escolas, né, de Jatay, visitem esse espaço para conhecer a história. É só agendar com a gente, e que é só marcar a visita, e eles vão ser muito bem recebidos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.